Com mais de 1 milhão de veículos produzidos, o Polo Automotivo Jeep em Pernambuco comemora 6 anos e vai ganhar novo modelo. Com a marca de 1 milhão de veículos recém-alcançada, o Polo Automotivo Jeep chega ao 6º ano de operação com motivos para celebrar. Foi desta planta que saiu o primeiro carro conectado da Stellantis no Brasil. O Jeep Renegade, equipado com a Adventure Intelligence by Jeep Connect, plataforma de serviços de conectividade. Ali também nasceu a nova geração da picape Fiat Toro e do líder de segmento Jeep Compass. Ainda este ano, será lançado o 4º produto da planta pernambucana, um modelo inédito que chega para colocar a Jeep num segmento de DSUV e consolidar o Polo como um verdadeiro SUV Center. Desde o início de suas atividades, o Polo Jeep investe no desenvolvimento de suas pessoas. Atualmente, mais de 14 mil pessoas trabalham no Polo Automotivo Jeep. Cerca de 90% são nordestinos, sendo que 85% pernambucanos. Para iniciar a produção do novo veículo, 454 pessoas foram capacitadas no Process Center, laboratório que simula a linha de montagem dentro do Polo Jeep. Concebida para produzir até 4 modelos simultaneamente, a planta passou por ajustes para receber, no segundo semestre, o novo utilitário esportivo, um DSUV com capacidade para 7 passageiros. O novo carro será o maior e mais sofisticado produzido localmente e está sendo desenvolvido desde o início totalmente no Brasil. É o único SUV do segmento D, ou seja, SUVs grandes projetados no país, mas tem conceito global e será exportado também para outros países latino-americanos. A Estelantes também dá continuidade à estratégia de ampliação da cadeia de fornecedores em Pernambuco. Desde a inauguração das operações há seis anos, a empresa vem buscando atrair novas empresas para a região. O Polo Automotivo Jeep foi inaugurado com um parque de fornecedores formado por 16 empresas em seu perímetro industrial em Goiânia. A expectativa é que até 2025 estejam instalados em Pernambuco 61 fornecedores, entre materiais diretos e indiretos. Atualmente, a cadeia de fornecedores automotivos local é formada por 41 empresas. Comprometido com a sustentabilidade desde o início de sua operação, o Polo Automotivo Jeep deu mais um importante passo em sua jornada. Em fevereiro, se tornou o primeiro complexo industrial Multiplantas Carbono Neutro da América Latina. Certificada como neutra desde 2017, a Jeep reduziu em 18% o indicador entre 2020 e 2019. A Jeep também foi a primeira planta no Nordeste a ser aterro zero. 100% dos resíduos gerados no processo produtivo são enviados para reciclagem e reutilização. Acesse o nosso site no Nordeste a ser aterro zero.